Olha, veja bem, o pobre passou a ter telefone porque passou a ter renda, e não porque privatizaram. Essa lógica é uma lógica um tanto quanto questionável. Não é porque é público ou privado que aumenta a quantidade, a capacidade de renda e de compra da população. Eu acho que hoje o mundo caminha por uma tecnologia, uma convergência de mídia, como nós todos falamos. E, portanto, a telefonia fixa, aquela que foi privatizada, não é mais, vamos dizer assim, uma questão de importância tecnológica como foi nos anos 80. Hoje nós vamos trabalhar mais com banda larga. Acho importantíssima a banda larga, porque através da banda larga você faz televisão, você faz telefonia. Nós temos dado voz e imagem numa plataforma IP. Então, eu quero dizer para vocês que o fato é que eu sou contra a privatização do pré-salvo. Seja o que seja que diga o candidato meu adversário, o fato é que o PSDB votou contra o modelo de partilha. E o assessor Davisa e o Benstein, que agora nós estamos naquela fase que bezerro está estranhando vaca e vice-versa, vaca estranhando bezerro. Apesar de negarem que ele é uma personagem importante, foi assim que vocês jornalistas o apresentaram quando ele deu a entrevista a respeito da privatização, do que ele considera que deve ser a forma de exploração do pré-salvo. Que é a seguinte, se não é a Petrobras, são as empresas internacionais. Então, o que eles estão defendendo é um modelo de concessão para uma riqueza que nós sabemos, um, onde está? Dois, a quantidade de petróleo que lá existe. E três, nós estamos, nós estaríamos dando de graça essa riqueza para empresas internacionais. Há uma diferença sim, porque o PSDB votou contra o modelo de partilha, que passa para a União, não só a reserva no fundo do mar, mas quando o petróleo sai lá do fundo do mar e chega à superfície, que ele salta de um valor de, vamos botar 10 dólares, é menos um pouco, para algo como 70, às vezes 140, às vezes 60, passa essa diferença para as empresas privadas. Se fosse tão ruim, por que todo mundo quereria? Por que todo mundo, inclusive, busca de qualquer forma conseguir o pré-salvo?